O dia de pescaria Ai, ai, faço a minha oração Obedindo a São Cristóvão na estrada a proteção Pra São Pedro, pescador, eu peço peixe de montão Ai, ai, ai Chego na beira do rio Ai, ai, já começo a pescar Jogo milho azedo na água Pros peixe pude ajuntar Como um cigarro de palha Pra ver o tempo passar Ai, ai, ai Homem da natureza Ai, ai, ai Oh, respira no seu ar Tem dias que não dá nada Eu não posso reclamar Um dia ruim que pesca É melhor que trabalhar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os peixe chegou na selva Ai, ai, ai Olha na ponta da vara Minha firme eu sou pequeno Pra pegar minha alta guara Vou tomando uma gelada E pescando um aspe a vara Ai, ai, ai Ai, ai É hora de ir embora É hora de ir embora Ai, ai, ai Terminou a pescaria Obrigado a São Pedro Peguei peixe a reveria Agradeço a Deus Agradeço a Deus menino Mais um dia de alegria Ai, ai Ai, ai Ai, ai Amém